A CIDADE NO BRASIL 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 Ê, menina A CIDADE NO BRASIL 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 E ontem tive tanta sorte, a malvada do norte andou perto de mim. E no meu carro, tenho o meio de uma brincadeira, quase levo o fim. E no meu carro, tenho o meio de uma brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade, pra compensar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou o filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Eu ontem tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. E no meu carro, tenho o meio de uma brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade, pra superar a saudade que andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Mas que você se esquivasse, eu tinha certeza que com um barco na minha mão preta. Acordi-te pra casa e me ativar. E ao chegar em sua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, uma mão em sua mão E no vento, nesse amor A pílula já existia, mas nem se falava Pois bem dos conselhos que tua mãe te dava E ao crescer, só depois de casar E tudo que a gente cruzava, eram três patuas Com o primeiro amor, ou se você era um sujo Eu sempre querendo um beijo no ar Mas que você se esquivasse, eu tinha certeza Que você vai, na minha lâmpada, aquele protoconê Ele ia me abraçar Tudo que a gente cruzava, eram três patuas Com o primeiro amor, ou se você era um sujo Eu sempre querendo um cervejo no ar Mas que você se esquivasse, eu tinha certeza Que você vai, na minha lâmpada, aquele protoconê Ele ia me abraçar Eu sempre nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Estando as duas de amor, e você nem ouviu Encontrei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Acostei a minha vida em uma relação Meu amor me veio, a minha paixão Foi criando força dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando, eu na contramão Embora eu sim, ela dizendo não Tentou apagar da mentira, não tem jeito Acostei a minha vida em uma relação E o amor me veio, a minha paixão Foi criando força dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contra mão E quando sim, ela dizendo não E a tua parada, a mente finalmente Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade, o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas duras de amor e você nem me ouviu Encontrei piadas e você não sorriu E o maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Eu apobrimei a minha paixão Fui criando força dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contra mão E quando sim, ela dizendo não E a tua parada, a mente finalmente Não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação E o amor apobrimei a minha paixão Fui criando força dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contra mão E o tempo foi passando e eu na contra mão E o tempo foi passando e eu na contra mão E a tua parada, a mente finalmente não tem jeito Tento apagardamente, não tem jeito Tento apagardamente, não tem jeito Tento apagardamente, não tem jeito